A Assembleia Legislativa concedeu moção de aplauso ao Sindicato dos Servidores de Concórdia e Região. De acordo com o DIES, em 2022, a entidade conquistou a melhor reposição salarial do Estado entre as 163 reposições analisadas, com mais de 2% de ganho real. O sindicato tem 33 anos de história e conta com cerca de 1.600 sindicalizados, distribuídos em 13 municípios de base. O nosso sindicato sempre preza muito pelo diálogo, pela conversa, pela negociação e em si todo o processo. Então, depois de um período de 173, em que a gente ficou com os nossos salários e benefícios congelados, a gente iniciou esse ano essa negociação e conseguiu um ganho que até onde a gente sabe foi o maior do Estado de Santa Catarina. Então, a inflação mais um ganho real de 2% em Concórdia.